Gostaria de convidar ela a participar do encontro Consciência Cristã Convergência que ocorrerá nos dias 28 e 29 de agosto desse ano. Esse será um encontro online, gratuito. Mais informações você pode encontrar nas mídias da Consciência Cristã e nos grupos de WhatsApp, então você pode entrar nesses grupos aí. Nesse dia nós trataremos de três blocos. O primeiro bloco, o Cristã e a Cultura. O Emílio Garofalo e o Filipe Fontes tratarão desse tema em duas palestras. Teremos uma interação mediada pelo Reverendo Helder, que é o organizador do evento, e o Paulo César do Logos nos dirigirá nos louvores. No segundo bloco, trataremos o Cristão e a Virgem Local. E o Thiago Santos e o Renato Vargens, dois amigos queridos, eles trarão também duas palestras sobre o tema, depois interagirão aí com a mediação do Helder. E, finalmente, o terceiro bloco é o Cristão e a Família Bíblica. Então, num primeiro momento aí eu vou dar uma palavra, eu vou tratar isso sobre o Cristão e a Teologia. Quero falar um pouquinho aí que a Teologia é para todos os cristãos, não é só para aqueles que querem estudar para o Ministério ou para a docência, mas todo cristão deve conhecer a doutrina cristã. Vou falar sobre a Teologia e a Espiritualidade, como desenvolver uma Teologia prática que transforme nossa vida e a vida de nossas famílias e igreja. E o Luiz Sayão também estará pregando nesse bloco. O Helder também vai estar mediando o bate-papo comigo e com o Sayão. Então, venho participar desse encontro, um encontro, como eu disse, online, totalmente gratuito. Será um tempo aí de desafio, mas também de crescimento para cada um de nós. Fica meu elogio aí à Consciência Cristã por oferecer essa oportunidade de reflexão para nós nesses dois dias, 28 e 29 de agosto.